A dívida pública interna agravou-se de acordo com os dados do Banco de Moçambique. O endividamento público interno, excluindo os contatos de multo e de localização às responsabilidades em mora, situa-se em 301,3 mil milhões domicais, o que representa um aumento de 9,4%, o correspondente a 26,1 mil milhões em relação a dezembro de 2022. O Banco Central não avança com dados sobre a dívida no seu todo, nem revela o rácio da dívida em relação ao produto interno bruto. Entretanto, a dívida do país continua insustentável, segundo informações mais recentes sobre a situação financeira do Estado. O Comitê de Política Monetária de Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa MIM, em 17,25%. Segundo o comunicado do Banco Central, esta decisão é sustentada pela manutenção das perspectivas de uma inflação de um dígito no médio prazo, não obstante a materialização e agravamento de alguns riscos associados às projeções de inflação, com destaque para a ocorrência de desastres naturais e o aumento da pressão sobre a despesa política. A Autoridade Monetária refere que os riscos de incertezas e subjugentes às projeções de inflação agravaram-se. A nível interno, destacam-se as incertezas em relação aos impactos dos recentes choques climáticos sobre os preços de bens e serviços no curto prazo, assim como ao aumento da pressão sobre a despesa pública. Na envolvente externa, destacam-se as incertezas relativamente aos efeitos da volatilidade nos mercados financeiros globais e do prolongamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.